Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da Copa do Mundo, cara, o especial aqui no final da temporada Eu ainda tomei a decisão se a gente vai continuar no Paris Saint-Germain na próxima Mas, ao que tudo indica, a gente tem que fazer 50 gols na próxima temporada e 45 assistências É muita coisa pra fazer praticamente 100 participações em gols e trazer a Champions League inédita pro Paris Saint-Germain Ainda vai ter a aposentadoria do Messi e a gente vai conhecer o time da nossa mãe É muita coisa pra acontecer, né? Mas tem uma galera falando aí que tem um tal de Mu aí, Mu Pro Um jogador aí que a galera falou que é melhor que o Binho, que tá jogando o mesmo nível que o Binho Até a galera pedindo o X1 aí, eu preciso dar uma olhada nisso aí, rapaziada Eu não tô sabendo nisso aí não, porque eu acho que cotado pra ser bola de ouro daqui a alguns anos é a gente, hein? Mas isso aí, hein? Aguardem, a gente vai ter novidades aí futuras aí no canal, né? Vamos lá então que nós estamos na Copa do Mundo! Ai, que susto! Vou fazer só pra você se inscrever, clicando no botão, clicando no sininho E vamos começar aqui, porque hoje nós temos Alemanha e País de Gales pra enfrentar e tentar colocar o Brasil Já nas oitavas da Copa do Mundo Vamos lá então, começar contra País de Gales A gente tá jogando aqui pelo meio, eu tive que estar agora desse jeito aí Esta é a formação do Brasil, vamos lá pra cima O Ney tá na reserva hoje Ó, rapaziada, se a gente vencer País de Gales, já estamos nas oitavas, mano E vou dizer uma coisa pra vocês, hein? A gente começou bem lá A Alemanha perdeu pra esse time aqui do País de Gales, a seleção Então eu acho que a seleção aqui do País de Gales não é ruim não, cara Vamos lá, Vinhão, vamos lá, vamos lá Vamos levar no moleque, lindo Vai fazer o cruzamento, vai lá, vem pra trás, pra chegar batendo Vai, Fabinho Nossa Por que, Fabinho? Por que tu não chutou? Caraca, era pra tu... Era pra ele ter chutado ali, mano Aí conseguiu puxar Vai carregando no ataque Ah, eu tentei demais, né, velho Esse cara aí era demais, né Ó, o time dos caras é bom, vai bater Olha, mano Essa seleção do País de Gales não é ruim não, cara Não é ruim não, o Bale já tá jogando Beisbola Beisbola O cara já tá jogando golfe, mano Boa, 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 Renan Vamos, Renan Ai Boa Ai, subiu Corre, Cherson Vai Vai, Vinhão Vai levando Passou Isso, na velocidade Linda Puxou a marcação Vai fazer Vai fazer Não tapa Não Corri mais que a bola, velho O gol tava pra... Não acredita que a gente perdeu esse gol Meu Deus Eu chutei, cara Ele demorou demais Talvez fosse o gol da classificação, cara Ó, ainda Ai Conseguimos segurar Tocou Faz Faz Faz, Evanilson O problema desses caras, velho Os caras não chutam O passe Vai fazer Não tapa Não Eu sei que quando você apertar um botão Você perde a função, né Se o cara toca na bola Se aperta o quadrado O cara chuta Eu vou começar a fazer mais isso, velho Ó, lindo passe por cima É isso aí, Vinhão Lindo Ó, na frente Demorou demais, cara Eu era a etapa de primeira, velho Era a etapa de primeira Quantos gols perdidos Ó Na bola Ó, na frente Lindo passe Olha aí, Antônio Não Ai, cara Eu não sabia se ele ia tocar pra gente Que passe do garoto ali Pô Várias assistências Os caras fazeram o gol Fala sobrando a gente, hein Já ajeitou No Fabinho Vai, Fabinho Vai bater, cara Ó Nossa, que golaço Puta merda Vamos, Matheus Vamos, Matheus Matheus Cunha Trazendo o saca Que golaço Simplesmente O cara dominou Ó Dominou Girou Tá, merda Mano É tipo um bom Melo de Charles Isso aqui na Copa do Mundo, hein, cara Parabéns, Matheus Que golaço, mano Golaço, velho Brasil 1x0 1x0 sobre o País de Galhos Que venceu a Alemanha, hein A Alemanha vai precisar vencer lá E de um saldo muito bom Pra passar em segundo Porque a gente vencendo aqui Tá em primeiro Isso, deixa Opa Esse cara foi sacana, hein Ele já tinha caído E ele fez a falta na gente Ok, a gente vai cobrar a falta aqui no meio de campo Boa Tô roubada Aí, ó Tente matar o jogo Vai Parece Richardson Lindo Passe Vai Richardson Vai Richardson Pelo amor de Deus Lindo Tô aqui Ai, vai Vai Vamos Na frente Evanilson Tô sozinho no meio Demorou demais Aí Vem, Anthony Tocou pra gente Vou tentar bater de fora da área Tentamos chutar ali Nossa Funcionou Vai Richardson Vamos 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 Pra fazer Ha, ha, ha Ha Dança É a dança Do pombo Que balaço Mano do céu Olha o passe do ney, cara E acabou de entrar A primeira coisa que o cara fez Foi simplesmente Preter uma assistência Magistral Mano Magistral É o Brasil Vixe, mano É o meio ou não é? Parece a camisa dessa Esse número verde da seleção Não dá pra ver direito, mano Ó Na paz Na paz de espírito Lindo toque Evanilson Olha aí o Richardson Pra fazer mais um Pra fazer mais um Tá lá, velho 3x0 no país De galhos No Brasil Vai se classificando Pra as oitavas É dois Gols do pombo Parece que o Tite Aprendeu No 2022, hein Parece 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 Resultado pra gente Muito bom Pode comemorar, velho Nós passamos aí A seleção brasileira Os torcedores já comemoram E castigou o time adversário Lá na frente E estão pronto pra Oitavas de final, velho Temos que jogar com a Alemanha Agora pra ver se realmente O Brasil tá em nível De ganhar essa Copa ou não Olha aí, rapaziada A temporada tá terminando E saca só o que a gente fez Nesse ano aqui Na verdade Em seis meses Não parecia em German, né A gente conseguiu ser Primeiro da Ligue 1 Ou seja Campeão francês A gente também ganhou A Copa da França Aí tem ali a Copa Nacional Ali alguma coisa Mas aqui Teve um título aí Que a gente não disputou, tá Que foi antes, tá Tipo Super Pop Essas coisas Paz de grupos Ali, né America Challenge A gente também disputou Deve ser pré-temporada Alguma coisa E a gente foi vice-campeão Da Champions League, né Na França O time dominou Mas na Europa A gente acabou sendo eliminado A gente vai participar Da próxima Champions Aí o Paris Saint-Germain Tá classificado E vamos ver Se a gente vai ter a chance Então Na temporada que vem De ficar no Paris Saint-Germain Ganhar Ou perder de novo Pode acontecer, né Pode acontecer A gente pega a Alemanha Então hoje Olha o time da Alemanha Aí, hein Olha aí, ó O Ziala Gnagre Kimmich Ter Stegen Será que é um time Que vai aguentar Esse Brasil aqui Com o Ney, o Binho E o Anthony ali E o Jesus e o Matheus Que irá lá na frente Casemiro na balança Militão, Bremer Lodge e Royal E o Ederson com 91 no gol, hein Vamos ver então Se essa Alemanha É tudo isso mesmo aqui Eles precisam vencer a gente Pra classificar em segundo Eles não vencer a gente Eles estão fora da papa do mundo Vamos lá contra a Alemanha Então Devolver o famoso 7x1 Vamos lá Vamos ver se é possível Sei lá, velho Só sei que a gente tem que ganhar O que a gente tem que fazer É ganhar Pra manter os nove pontos Passar em primeiro E chegar nas oitavas Com a moral lá em cima Mas é o time da Áudia Dá pra ver que a seleção da Alemanha É muito melhor Tá tocando aqui É muito diferente Pra país de galas Não sei como eles perderam Pra país de galas Opa Já ficou, papai Já ficou, papai É que não tem Opa Boa, Matheus Boa Foi nada, Silvius Foi nada Foi nada Ó Tocou A gente Ainda boa Segura Ó o Matheus passando Na hora de tocar pra ele Não O Ederson Na ponta dos dedos Pra tirar Vai lembrar que se a gente Perder aqui, cara Eu não sei, né A gente passa do mesmo jeito Pelo menos em segundo Mas não vamos perder não Pelo menos Sai fora Opa Aí foi mão ali, hein, cara Deixa bater não Deixa bater não Deixa bater não Ah, velho Vai tomar banho, cara Meu Deus, velho Sempre a mesma coisa Aonde isso foi pênalti Ah, mano Olha isso, velho Olha isso Olha Ai, que que Ai, 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 ai É muito roubado, velho É muito roubado Vamos, Ederson Boa Pênalti mal marcado Não entra, velho Isso aí, Ederson Bate palma Bate palma Seja irônico com a juíza A juizana Sai daí, velho Sai daí Ó, estamos no meio Uh Uh Ha, 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 ha Vamo Chupa, Alemanha Chupa, Alemanha Forro a bala do inferno Brasil O moleque tá aqui É imparável Pra vencer o Ter Stegen Na lateral da rede 1x0 Contra a Alemanha Aí Marca Continua marcando os pênaltis duvidosos aí Linda Uma ameaçada ali Linda Aí, vamo ne Vamo ne A dupla A dupla do Paris A dupla do Paris Pega na frente Linda a bola Linda a passagem Tentou mandar o Gabriel Jesus Ah, essa bola não saiu, velho Linda Nossa senhora Puta, mano Que jogada Que jogada Da seleção braseira Vai sair o Anthony Vai entrar o Vini Vai entrar o Vini Jr Vem, vem Vinizinho Lindo, uma vadeza Ó Tiramos Vai, bate com curva Uh Ah, não O Ney Jogou fogueira pra gente ali, velho Olha o Roberts Olha o Roberts O toque Não O Ederson Pra salvar Caraca, o Ney Mandou uma fogueiraça Pra gente ali, velho Olha a bola no meio Lindo Eu achei que eles peguem essa aí Vem, vem Vini Boa Essa jogadinha tá Perfeita Super chute Puta, nem pra pegar na mão de alguém, velho Pra ser pênalti Lindo Olha o vacilo dos caras Levamos Tô meio cansado já, velho Lindo Seguramos Ó, ó Caraca na frente E no passe Lindo Ai Com esse resultado Nós estamos passando E a Alemanha tá caindo, hein Ai, Alemanha Pra vocês serem eliminados Basta vocês enfrentarem o Brasil novamente Nunca mais Vocês vão ganhar uma Copa do Mundo, velho Nunca mais A bola no Brandt Ederson Ederson Ih, já veio Lá vem Ter Stegen Ixi, Maria Ter Stegen, né Tira Daí a bola na trava Vai tomar Vai se ferrar, velho Vai se ferrar, cara Vai se ferrar, mano Não acredito Maldito Hardens Ah, não, cara Não é possível, mano No último minuto A gente sofreu empate Ah, vai tomar banho, cara Não é um negócio possível desse, velho Pelo amor de Deus Vocês estão tirando, velho Olha aí Olha isso aí, mano Os caras estavam esperando os caras empatar Eles têm que ser eliminados do mesmo jeito, velho A gente vai passar em primeiro, tá? Grupo A Grupo A, Itália e Dinamarca Grupo B, Inglaterra e México Grupo C, França e Austrália Grupo D, Ucrânia e Argentina Grupo E, Portugal e Islândia Grupo F, Espanha e Croácia Grupo G, Holanda e Bélgica Grupo H, Brasil e Alemanha A Alemanha ainda conseguiu no empate que eles conseguiram com a gente No último minuto eles passaram Porque eles estavam perdendo Iam ficar com três pontos Quem ia passar era país de galho Pega simplesmente agora a Bélgica Olha só Inglaterra e Dinamarca Ucrânia e Austrália Espanha e Islândia Itália e México França e Argentina Ih, rapaz Deu ruim, hein? Portugal e Croácia Holanda e Alemanha Olha só Só jogaço, mano Então vamos lá enfrentar a Bélgica Então Vamos devolver aí 2018 Entramos como reserva No lugar do Anthony Olha aí Tá 0x0 aos 63 minutos Então bora lá Oitavas de final da Copa do Mundo Vamos entrar na camisa 11 No lugar do garoto Anthony Vamos que vamos A nova geração 2026 Tá pedindo 7 pra gente Caraca Interceptações em 30% Vamos lá, rapaziada Tamo Ai, que graças a senhora A gente entrou na onde? Lá do... Será que a gente entrou de ponta mesmo? Ou no meio? Fiquei em dúvida, hein? Tem que ver a nossa posição aí, né? Bom, vamos lá Não dei uma olhada ali direito Mas parece que estamos de meia Olha o cara passando O cara no meio O Ederson também Começou com o Alisson Aí já saiu o Caspaquetá também Vai entrar o Vini Júnior Entrou a gente e o Vini, hein? Toque é Alisson Vamos falar É o Ederson direto Vamos, abriu o Ney Olha aí Muito moleque Vem, vem Faz um, dois Faz um, dois Vai, Cunha Lindo Passou, Binhão Passou aqui Tu tá cheio de energia, velho O cara não vai te pegar nunca Levou pro fundo Tocou pra trás O Vini Júnior É a dupla Vão Os dois caras acabaram com o Paulo Fizeram a diferença Fizeram a diferença O sangue fresco A energia em alta Juventude Tanto é o Pogini Júnior Tá lá, cara 1x0 em cima da Bélgica Pô, já entramos e metemos essa assist No primeiro lance Tamo de bem Tamo bem, hein? Tamo bem O cara passando as costas Olha as costas Olha as costas Olha as costas Olha as costas Tô falando, cara Chega junto Chega Tira, tira, tira Ah, não Alisson Eu não posso acertar nunca o nome, cara Pra mim ia ser o Ederson Aí entrou o Alisson Alisson Vai, 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 Alisson Vai, Alisson Vamos, vamos Contra o ataque Vai, filho da mãe Mano, demora muito, velho Esse cara demora demais, velho Aí o Juquera já vem marcar já Aí é osso, hein, mano Puta merda, hein? Tem que sair, né, velho? Ah, eu não deixo o cara chegar, não Ele vai bater Vou matar esse jogo Contra-ataque Ó, né Ó, vem da bola Nem toca, Minhão Nem toca O cara não vai te pegar na velocidade Pode ir embora Pode ir embora, velho Pode ir embora Que ele não vai pegar É só tocar pro cara agora Vai, Vini Faz Meu Deus Cortou Ah, maldito Cortou Pra salvar o segundo Ah, não Isso O cara saiu por tudo Boa, Minhão Só vai Linda bola Lindo Passe no Renan Renan O cara tá sozinho, Renan Só tocar, Renan Ah, vai Renan Vai tomar banho, cara O cara tá meio sozinho, velho Vai, pô Agora a Avenida Avenida Renan Lodge Subiu Contra-ataque pra matar o jogo Perdeu Que é um buraco, mano Olha aí, ó Olha o Alisson Agora eu acertei até O que aconteceu? Vamos, Renan Prestar mais atenção, hein, Renan Isso, Renanzinho Isso Ó, faz Fez Fez Aí, passou Pode voltar Voltou Pra gente Pra fazer Tentamos dar um carrinho Não conseguimos chegar É possível, mano Era pra ter matado esse jogo já Linda bola On-Nay Lindo lance Vai, Renan Jota pro gol Faz o gol 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 Brasil do Matheus Cunha Adeus, Bélgica Adeus, Bélgica Adeus, Bélgica 2x0 Olha só o lance Nossa senhora Essa tropa de passes Foi excepcional Brasil Tá lá, 2x0 Bora Bora, Binhão Lindo passe Vamos ali Lindo, moleque Lindo Caramba Ó, a gente tá jogando bem de ponta, hein Não jogou Não jogou Nossa Uh, papai Metemos em elástico Era invertido Ai, dá pra chegar Vai, Renanzinho Vai, Renanzinho Lindo bola Ó Ai, eu tentei fazer Um girosfrio ali Conseguimos segurar ainda Tocou Fabinho Tentou A gente não esperava pra essa, não E o Alisson pegou nesse jogo também Ó, o curto lá É um gol de meio de campo, hein É um gol de meio de campo, hein Ó Ai Ó Ó Que isso Foi pênalti Vamos dar pênalti agora Só faltar É, bem isso, Alisson O que que tu fez aí, cara? Simplesmente tocou a bola pros caras Pênalti Olha só Isso é muito roubado, velho Como que isso aí foi pênalti, mano O cara simplesmente chuta na mão O cara tá 30 centímetros É Meio estranho esse lance aí, mano Vamos lá, Alisson Se vira aí, cara Vamos lá, Alisson Vamos lá O Ederson pegou Tu pega O De Bruyne bateu muito bem, mano 2x1 Ainda bem que vai acabar Não vai dar tempo Isso que é bom, olha Tá vendo? Boa Passamos pela Bélgica Tchau, Bélgica Vamos pra Esquartes Passamos pela Bélgica Tchau, Bélgica Vamos pra Esquartes Inglaterra venceu a Dinamarca Austrália venceu a Ucrânia E Espanha passou A gente passou Itália passou pelo México Nossa Senhora Mas a França destruiu a Argentina, velho Aí é só Portugal passou E Holanda passou pela Alemanha Eu sabia que a Alemanha não ia passar, velho Tava caindo já Quarta de final Itália pega a França Olha aí, hein Portugal, Holanda, Inglaterra, Austrália Espanha e Brasil A gente vai pegar a Espanha, então Isso nas quartas de final Isso no episódio de amanhã, rapaziada Então já se inscreve Clica no sininho Deixa o comentário Beijo pra vocês amanhã Quarta, semi e final Se a gente vencer Abração, fui! Fique bem Tchau, tchau!